Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do Teatro José de Alencar, um equipamento da Secretaria da Cultura do Estado. A casa de espetáculos mais conhecida do Ceará e também do Brasil. Uma das construções mais importantes da cidade de Fortaleza e que abriga uma diversidade de espetáculos e programação cultural para toda a família. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos mostrar como está sendo o trabalho de digitalização de obras exclusivas do intelectual de Jacim Menezes, do acervo da Universidade Estadual do Ceará. Nossa entrevista especial é com a diretora teatral, atriz e dramaturga Maria Vitória, cearense premiada no primeiro prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, produzida por mulheres do Ministério da Cultura. Tem também a grande enciclopédia Infanto Juvenil da Fala Cearense, do jornalista, produtor cultural, pesquisador e escritor Tarcísio Matos, um amante da fala cearense. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje com uma notícia para lá de revolucionária. A ideia é que parte do acervo do intelectual de Jacim Menezes, que pertence à biblioteca da Universidade Estadual do Ceará, está passando por um processo de digitalização. E em breve será disponibilizada para o público geral na plataforma Google Arts. De Jacim Menezes tem um lugar cativo na Biblioteca Central, o professor Antônio Martins Filho, da Universidade Estadual do Ceará. Um espaço totalmente dedicado à preservação da sua memória e aos seus mais valiosos livros. Um patrimônio único e que atende a um desejo do próprio intelectual, que sua biblioteca particular viesse para sua terra de origem, o Ceará. Dizem que quando ele faleceu, antes de falecer, ele pediu aos filhos que fossem doados os livros dele para o Ceará, que foi o local onde ele nasceu, onde ele fez a vida dele como profissional. E depois é que ele partiu e foi para o Rio de Janeiro e lá conquistou o resto da formação dele. Na biblioteca da Universidade, há 16 mil livros que pertenciam ao também sociólogo, professor, jurista, economista e filósofo de Jacim Menezes. Obras que ele adquiriu ao longo da sua vida e que hoje são difíceis de serem encontradas. Como este exemplar em espanhol do romance Don Quixote, de Miguel de Cervantes. O livro é de 1605, ano em que foi publicado. Devido às ações do tempo, o papel trapo com textura de algodão já não é mais o mesmo. Mas aqui é manuseado com todo o cuidado e o olhar sensível da equipe da biblioteca. E para eternizar ainda mais essas obras, a Universidade iniciou um processo de digitalização do acervo para a plataforma Google Artes. A importância de uma coleção, de um estudioso, uma coleção particular, mas que tem interesse público, que tem uma finalidade pública, que tem um interesse social, científico. Então, Jacim Menezes, ele tem uma biblioteca magnífica, que hoje está aqui na UES, na Biblioteca Central, que perpassa da filosofia à sociologia, da frenologia à antropologia cultural, da literatura aos estudos do direito constitucional. Um trabalho feito por várias mãos e que conta com o apoio da equipe de comunicação da UES, bibliotecários e coordenação de Rodrigo Ribeiro, com apoio de Yuri Zacra da Silva. A previsão é que neste primeiro semestre, todo o material que foi selecionado pela equipe que está responsável por esse trabalho de transformar as obras e acervos raros de Jacim Menezes para o virtual, já esteja disponibilizado no Google Artes, facilitando assim o acesso de pessoas que nem moram aqui no Ceará, mas querem conhecer um pouco mais dessas obras. Quando estiver nas plataformas virtuais, o acervo ficará exposto por tempo indeterminado e o livro que vai abrir a exposição será o Outro Olhar. É um projeto que, aos poucos, a gente vai inserindo o acervo, mas sempre tematizando esse acervo. Então, a gente agora vai lançar o Outro Nordeste, junto com outras obras importantes ou de autores importantes que o Jacim Menezes colecionava. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o professor de História da Universidade Federal do Ceará e escritor Leandro Bulhões. Confira a dica literária dele. Olá, meu nome é Leandro Bulhões, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará e meu livro de cabeceira deste momento é Aos Meus Homens, de Marcelo Ricardo. Ele é um poeta baiano e, neste livro, ele organiza, enfim, ele junta uma série de escritos que ele fez ao longo da vida. Ele quer um homem negro gay para outros homens negros gays. Então, no mundo da construção da poesia, esse é um tema um tanto quanto raro, não é? Então, sintam-se convidadas, convidados, convidades a conhecer essa obra, conhecer esse autor e conhecer um pouco mais das subjetividades de homens negros. Boa leitura. E recebemos um e-mail da assessoria de comunicação Degagê, divulgando a exposição Carolinas, em cartaz na Caixa Cultural. A exposição conta um pouco da história de uma das artistas e escritoras mais importantes do Brasil, Carolina Maria de Jesus. E fica em cartaz até o dia 4 de fevereiro, com visitação das terças aos sábados, das 10 da manhã às 8 da noite e nos domingos e feriados, de 10 às 7 da noite. A repórter Emanuela Braga esteve no local e mostra um pouco mais dessa exposição para a gente. Beatriz conheceu parte da obra de Carolina Maria de Jesus por indicação da mãe. Quando soube da exposição, fez questão de prestigiar. Eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho interesse em estudar e ver a vivência dessas mulheres, o que elas relatam e o que elas sofrem. Foi isso que me trouxe a exposição e eu admiro ela muito como mulher, como artista, como escritora. Letícia fala sobre os sentimentos que experimentou ao ter contato com os textos da autora e vir à exposição. O relato dela me atravessou muito, de muitas formas, e me emocionou muito também. Então está sendo muito importante estar na exposição agora para poder ver as imagens também, porque quando a gente está lendo, a gente tem outras percepções na nossa cabeça. E quando a gente tem contato com as imagens, a gente consegue materializar isso. A mostra traz a história de vida contada pela própria escritora. História essa que começa quando o avô de Carolina Maria deixou a África no último navio saído do continente com escravos. Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve a vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. A exposição traz de maneira muito forte a luta de uma mulher preta que teve apenas dois anos de educação formal. E entre as décadas de 1940 e 1960, Carolina saiu de Minas Gerais e foi morar em uma favela de São Paulo. É lá que ela nasce como mulher preta, artista e intérprete, sofrendo todos os preconceitos da sociedade da época. Além dos escritos, é possível ver e ouvir a obra desta artista tão plural. A exposição tem ainda um espaço para obras influenciadas por Carolina de Jesus, feitas por artistas negras cearenses como Alexia. Esse anseio dela por uma vida longe dessas dores também é um anseio de muitas das pessoas negras. Então eu acho que essa obra, as duas obras têm uma ligação direta a isso. Quando a gente olha, a gente vê que a gente sai desse momento e passa por um outro viés de pessoas negras sendo felizes longe do racismo. Então isso que é a Carolina para mim. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60-125-048. E o telefone é DDD 85-3101-3125. Após o intervalo, Maria Vitória, diretora teatral, atriz e dramaturga, fala sobre o primeiro prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, produzida por mulheres. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo Literário aqui do Teatro José de Alencar e com uma boa notícia. É que sete autoras cearenses se destacaram no primeiro prêmio de literatura para mulheres do Ministério da Cultura. Foi o prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, produzida por mulheres. Desses trabalhos, ao todo, 61 foram selecionados. E desse total, quatro foram de autoras cearenses. Uma delas, a Maria Vitória, que é diretora teatral, atriz e dramaturga. A gente bateu um papo com ela e você confere agora, na nossa entrevista especial. E claro que teve cearense, sim, contemplada aí, com a primeira edição do prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura, produzida por mulheres. E olha só quem é que foi uma das contempladas, né? Que teve o texto aí, entre os melhores, a Maria Vitória, que é diretora, atriz, diretora teatral, perdão, atriz e também dramaturga. Maria, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, né, Maria Vitória, como é que foi pra você conquistar, né, esse prêmio. Diz assim, tiveram outras mulheres, claro, que também foram contempladas, mas como é que você se sentiu, assim, né? A primeira premiação e também uma premiação de peso, né? Carolina Maria de Jesus é uma escritora, assim, fantástica. Sim, na verdade, eu já tinha tido outras premiações com outros textos, mas esse foi, eu acho que a premiação mais significativa, né? É uma premiação nacional e a Carolina Maria de Jesus é uma grande referência, né, pra todos nós. É a primeira escritora negra publicada, né, na década de 60, inclusive. E é uma retomada da cultura mesmo também, né, vivenciar esse momento em que a cultura tá, o Ministério da Cultura volta. E a gente fica muito feliz com esse trabalho reconhecido, né, porque é fruto de muito tempo de escrita e de dedicação. E aí o texto que você escreveu, né, são dela, são dela os olhos inquietos. Como é que foi esse processo de construção? Quanto tempo? Você escreveu especificamente pro prêmio? É, na verdade, assim, o prêmio tinha categoria romance, conto, poesia e roteiro de teatro, né? Esse texto eu já tinha, só que era, como é que eu posso dizer, eu corri atrás quando eu soube do prêmio, né, de terminar o texto, de lapidar melhor esse texto pra que ele fosse inscrito. E ele trata das questões de revoluções femininas também, né, de uma maneira geral, a temática é essa do prêmio, né, e o texto também trata sobre essa questão das revoluções femininas. Mas esse é um texto que, diferente dos outros que eu já escrevi, eu sempre tenho uma coisa de escrever rápido, porque aí quando venho eu gosto de escrever rápido, pouco tempo. Mas esse texto, especificamente, eu levei 10 anos. Ele foi escrito a conta gotas, eu fui escrevendo devagar, devagar, e eu apressei o passo agora quando soube do prêmio. Assim que saiu o edital, eu disse, não, agora é a hora dele sair, né, porque ele é fruto da minha experiência em análise, né, como paciente de psicanálise. Então, o texto trata disso, é a paciente e a psicanalista, né. E aí, nessa adaptação do teatro, tem uma parte que tem as cenas, tem os personagens também, existe toda uma conversa nesse teu texto? Sim, ela é feita a partir de diálogo, todo feito a partir de diálogo porque é um texto dramatúrgico, né. Então, é um texto que foi feito para ser montado. Então, tem muito diálogo, é um texto que traz muitas questões que hoje a gente debate, né, que é esse lugar da mulher, que são essas, essa busca por essa liberdade, por revoluções que a gente tem que fazer, não só no sentido externo, mas revoluções íntimas mesmo. São nossas próprias revoluções que a gente precisa realizar para que a gente consiga cada vez mais a liberdade que a mulher merece ter, né, para vivenciar todo o seu ser. A gente sabe que a sociedade é uma sociedade pautada num machismo estrutural e a gente precisa desses rompimentos, né. E aí, me fala, né, se você pretende transformar esse teu texto agora, né, em uma peça teatral, trazer para os palcos também, tem um pouquinho desse desejo? Tem um pouquinho desse desejo, mas como ele é um texto muito longo, ele é um texto, assim, tem 51 páginas. Então, para ir para o teatro, ele teria que sofrer, sofrer não é bem a palavra, mas ele teria que passar para adaptações. E eu tenho tido muita vontade de fazer, de levá-lo para o audiovisual, não para o teatro. Eu sinto que ele é um, algo que seria interessante que fosse para o audiovisual, não sei ainda que formato, e que seria um sério, ou seria uma curta, um longa, o que que seria, mas eu sinto que é um texto que eu vou readaptar para roteiro de cinema, ainda que eu queira publicar, enquanto livro, como teatro. Quero publicar como foi premiado, do jeitinho que foi premiado, que a gente, muita gente veio pedir para ler, disse, gente, ainda não publiquei, mas eu quero publicar. Mas, de toda forma, para montar, eu acho que ele vai para o audiovisual. E até para publicar, por exemplo, então, 51 páginas já escritas, aí você também iria ampliar essa produção textual? Eu acho que não, porque eu acho que é válido um livro curtinho também, até porque, assim, esse texto, ele tem uma peculiaridade, ele também tem desenhos, né? Então, esse texto, ele tem ilustração. Então, como ele tem ilustração, eu acho que cabe, ele não precisa ser um livro tão grande, eu acho que fica legal a pessoa ler numa sentada, se no final de semana, se ela quiser, numa horinha, ela vai lá, senta e lê, não sei, uma hora, mas, assim, rapidinho, ela consegue terminar de ler o livro. E eu acho que é interessante, sim, nesse sentido. As ilustrações foram feitas por quem? Você mesma arriscou aí, fez os teus desenhos? Sim, como eu venho também de uma experiência nas artes visuais, com o teatro de bonecos, né? É, que eu também atuo com o teatro de bonecos, eu gosto muito dessa coisa do desenho também, e aí eu fui fazendo o texto e ilustrando ao mesmo tempo. Então, tem algumas ilustrações, tem dez ilustrações no texto. É, pois, obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário. E conta só pra encerrar, antes da gente encerrar, né? É possível ler um pouquinho do teu texto? Ou nas redes sociais, onde é que o pessoal encontra? Ou tem que, vai ter que esperar um pouquinho até a publicação do livro? É, vai esperar um pouquinho, porque eu estou querendo guardar pra esse momento. É um texto inédito, né? Nunca foi apresentado. Então, eu quero ainda guardar um pouquinho pra depois publicar. E também, claro, quero fazer um e-book, aí eu acho que fica mais fácil. No próximo bloco, tem a grande enciclopédia da Fala Cearense, de Tarsísio Matos. E um clipoema inspirado em versos de recomece. É já, já! Papo Literário, apoio cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário, apoio cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário, aqui de uma das principais casas das artes cênicas do Ceará, o Teatro José de Alencar. E a gente fala agora do jeito cearenseis de falar. Isso porque o jornalista e produtor cultural, Tarsísio Matos, lançou dois volumes da grande enciclopédia da Fala Cearense. Confira! A grande enciclopédia Infanto Juvenil da Fala Cearense conta com dois volumes. Um com expressões populares, das letras A ao G, e outro das letras H ao Z, do jornalista, pesquisador, produtor cultural e escritor Tarsísio Matos, um amante da fala cearense. Livros que foram publicados pela editora Mentoria das Letras e que trazem mais de 10 mil expressões do vocabulário da nossa fala e que contou com a participação de estudantes da escola pública. Com essa participação muito especial dos alunos, de meninos e meninas da escola pública, que humanizaram ainda mais a grande enciclopédia da Fala Cearense, o Cearenseis ao alcance do mundo, palavras e expressões, colocando o seu traço singular, ingênuo, humilde, despretensioso, nesse linguajar bem característico nosso, carregado dessa regionalidade que a gente não podia deixar de trazer para o livro. Já existe publicações no sentido, existem. Falas que são fruto de um longo e enriquecedor trabalho de pesquisa. Eu fiz algo mais aprofundado, eu fui mais fundo nas regiões e leituras e lembranças minhas, que não são poucas. Meus pais são do interior, apesar de eu ser de Fortaleza, então eu trago de memória tudo que me dizem que é diferente, que eu não conhecia, eu anoto. São 45 anos anotando essa fala tão diferente, tão especial. E um detalhe, apesar da enciclopédia ser destinada ao público infanto-juvenil, adultos também podem contemplar a escrita e aprender muito com os dizeres populares. Como é importante para essa meninada ter esse registro da nossa fala, sabe? Uma pessoa diz, ah, mas você está advogando aí, fazendo divulgação de coisas. Não, eu estou falando da forma como nós dizemos. Por exemplo, o cabo é de tu te atreves, tu te atreves, né? Que vem de estrevesse, conforme o nosso professor Zé Alves, saudoso. Então, é como nós falamos. E o que é que está acontecendo? É uma aculturação muito forte, sabe? De uma terminologia em inglês ou de outras regiões. Legal, bacana, que tudo é um grande quintal. Mas nós precisamos ter conhecimento e manter essa, vive essa nossa cultura. O cearense é conhecido como um povo moleque. Molecagem que não quer dizer, sabe, que haja pouco juízo. É não, é a nossa forma irreverente de, inclusive, fazer o enfrentamento às adversidades, sejam da natureza, seja a adversidade dos homens. Às vezes o cara não escuta bem e pronuncia. E como ele pronuncia, ele é um pai de família, todos que estão ao redor pronunciam. E mesmo que eles descubram lá na frente que não era aquilo, por exemplo, o verbo entreter. O cabo diz, ah, mas está um entertido na televisão. Ele diz entertido e o entertido passa para todo mundo. Até que um dia alguém descobre que não é bem aquilo. Na escola alguém diz, olha, é entretido. Ó, pessoal, falem corretamente, tá? Quando for lá para o Enem, isso aqui é a nossa forma de falar. Por exemplo, é canga-pé. Eu não coloquei canga-pé, a palavra canga-pé. Eu coloco dá um canga-pé, porque ninguém diz essa palavra separadamente. Ela vem sempre acompanhada do verbo, né? Então procurem dá um canga-pé, que aí é mais característico da fala cearense. Nos dois livros, Tarcísio Matos homenageia Tarcísio Sardinha, memorável músico que fez parte da história do jornalista. Nosso amigo Sardinha, o nosso maestro do programa do Leroyte, né? O Sardinha está aqui por diversos motivos. Ele é um neologista, então ele criou muita coisa que hoje, no meio musical, é dito. Como, por exemplo, existe uma expressão chamada adlíbitum, né? Que é da música, e ele chamava uma adelita. Quando uma coisa ia muito bem, ele não dizia, tá legal, tá bacana. Ele dizia, lei de Laura, ou tudo cabeludo. Se ele pegava, por exemplo, um tiragosto, uma fava, por exemplo, ele olhava o prato de fava e com aquela mão esquerda dele, ele vasculhando lá na fava, se tinha um pedaço de carne. Aí ele pegava o pedaço de carne, olha, esse aqui é o prêmio. Então, quando a gente passava uma fava para ele, ele pegava, tem prêmio. Veja agora como adquirir as duas grandes enciclopédias, Infanto Juvenil da Fala Cearense, volume 1 e 2. O Cearenseis ao alcance do mundo das palavras e expressões. Olha, para adquirir o livro, vá lá no meu Instagram, Tarcísio Matos CE, Matos com um T só, Tarcísio Matos CE. Aí lá diz todas as, como proceder. Ou então, fala comigo no meu zap diretamente, 85, que é o código, né? 99927-0114. Fala comigo. Se for aqui em Fortaleza, a gente manda entregar. Se for fora, a gente diz como chegar pela Amazon. Você já se reconstruiu alguma vez? Já parou para reaprender algo novo? E que tal recomeçar? Essa é a reflexão presente nos versos Recomece, de Braulio Bessa. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, É hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, Quando tudo for incerto e você só duvidar, É hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, Quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, É hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, Quando o peito for vazio, Quando o abraço faltar, É hora do recomeço. Recomece a amar. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Mas antes, um convite para você que quer conhecer um pouco mais Da Casa do Teatro Cearense, O Teatro José de Alencar. As visitas guiadas acontecem sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, A partir das 9 horas da manhã. Já os sábados e domingos, O horário é a partir das 2 horas da tarde. Tem visita guiada gratuita, todo dia, 17 de cada mês, Em comemoração ao mês-versário do TJA. E também visita guiada para ONGs, alunos de escolas públicas. Para isso, basta entrar em contato com o teatro e fazer o agendamento. A gente vai deixar o WhatsApp aqui para mais informações Ou para quem quiser ligar e obter mais detalhes. O Papo Literário de hoje vai ficando por aqui E a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira Com mais informações quentinhas do Mundo das Letras. Até lá!